Bem pessoal, boa tarde, bom estar com vocês aqui de novo, na nossa sala de imprensa, com o Juninho, apresentar mais um jogador. É sempre bom quando a gente apresenta o jogador, é sempre uma expectativa positiva. O Juninho é um jogador que a gente acompanha já há algum tempo, talentoso, desde a época do Rogério, ele já falava aqui do seu talento e a gente jogou contra muitas vezes, e a gente entende que ele se encaixa muito bem no estilo de jogo do Voivoda, um ala, um lateral que tem jogo por dentro, que tem qualidade para jogar por fora, para jogar por dentro, tem gol, e a gente está satisfeito de poder estar com ele aqui, porque quando a gente pensou em trazer um jogador para essa posição, nesse momento, para esse ano, o Juninho era a nossa primeira opção. E é muito bom quando você traz a primeira opção do que está buscando, e a negociação durou um pouquinho, como é normal, e terminou que deu certo dele estar aqui, já se apresentar no primeiro dia, já está treinando com os companheiros, já está envolvido, ele é super comunicativo, está sorrindo todo dia, mostra que está feliz aqui no Fortaleza, isso é muito importante, a gente sempre quer que as pessoas que vêm trabalhar aqui, as pessoas que estão no nosso dia a dia, estejam bem felizes, gostem do ambiente, gostem das pessoas, eu acho que isso ajuda as coisas fluírem, acho que ajuda a bola a entrar, inclusive, quando o ambiente é saudável, é correto, é ético, é respeitoso, mas também de cobrança no sentido de que a gente está aqui para ganhar. E o Fortaleza, quando contrata os jogadores, quando busca os jogadores, os jogadores vêm com a consciência de que a gente vai entrar para buscar ganhar competições, para buscar coisas grandes, para buscar dar alegria ao torcedor, para ter uma mentalidade vencedora, isso é fundamental, mentalidade vencedora. E o Juninho tem isso, competitivo, jovem, mas já com alguma experiência, já teve no Grêmio, já teve no Corinthians, já teve no Bahia, três grandes times, já jogou o Libertadores da América, e acho que vem agregar muito ao Fortaleza nesse momento. Então, estou feliz com ele, feliz de estar vendo que ele também está satisfeito de estar no nosso clube e que ele possa ser muito feliz, que ele possa ser muito feliz aqui no Fortaleza com a família dele e que marque história aqui com a camisa do Tricolor de Aço. É isso. Já está na Libertadores, era um sonho seu, vestir a camisa do Fortaleza, conta aí para o torcedor Juninho Capsaba. Primeiramente, boa tarde a todos. Acredito que, primeiro, eu quero expressar o meu sentimento, me sinto muito lisonjado com as palavras do presidente, quero agradecer a ele principalmente pela recepção, desde o nosso primeiro contato. Acredito que as expectativas foram acima da média e hoje o sentimento que eu tenho de estar vestindo a camisa do Fortaleza é um sentimento de muita vontade, muita garra, é aquilo que eu posso prometer. Venho para a Fortaleza com muito gosto, já gosto bastante do Nordeste, como sabem na minha história, passei bastante tempo na Bahia e o povo nordestino tem essa qualidade de recepção das pessoas, isso me cativa bastante, eu sou muito comunicativo, acredito que tenha até um pouco de hiperatividade nisso, mas me sinto muito lisonjeado, muito feliz de estar vestindo essa camisa, é uma camisa que vem fazendo muita história atualmente, então tem passado à frente do Nordeste, a gente tem visto a história que o Fortaleza vem construindo no comando do Marcelo e de toda a diretoria e jogadores, enfim. Também elogiar, acredito que não é fácil para um clube nordestino chegar a Libertadores, como foi na fase de grupo, foi uma linda temporada que eles fizeram de 2021 e venho muito confiante, me sinto preterido, pelas palavras do presidente, em ser o primeiro da lista, venho com sede, venho com sede de mostrar, mostrar o meu talento, a minha qualidade, mas venho com sede de aprender e conquistar coisas grandes com Fortaleza. Acredito que o seu Fortaleza chegou até a Libertadores nesse momento, foi pelo grande trabalho que eles vêm fazendo na temporada. Juninho, eu esqueci de me apresentar, Jorge Telmo, Rádio Metropolitana e a voz da Fiel Tricolor. Até a gente citava, eu citava o seu nome, como um dos que poderiam ser um lateral esquerdo que viesse para dar certo ao Fortaleza e deu certo vir para o Tricolor de Aço. Como é que você está se sentindo aí no elenco do Tricolor de Aço que você viu aí, já começou a trabalhar essa semana? Cara, como eu disse no começo, me sinto muito lisonjeado e muito feliz. Acredito que me sinto em casa. Foi o primeiro clube que consegui me dar bem com todos no primeiro dia. Acredito que desde o meu primeiro contato com todos, com pessoas que têm história no clube, 50 anos de clube, me trataram muito bem, me recepcionaram muito bem. Me sinto muito feliz, já conheci alguns dos jogadores. É a primeira vez que eu conheço o presidente, o Voivoda, que é o treinador. Enfim, todos da direção. Mas me sinto muito feliz por ter sido tão recepcionado. Muito bem. Juninho, Miguel Júnior, Rádio O Povo, CBN e CBN Cariri. Eu já estou há muito tempo aqui no clube como setorista. O presidente tem uma memória até boa. Já passaram vários juninhos por aqui. Me lembro zagueiro Juninho, que jogou ao lado do Preto Costa. Teve um juninho que chegou aqui, que ele é pernambucano, mas ganhou o apelido de Juninho Cearense, porque já tinha outro juninho no elenco de 2002. Por sinal, foi um elenco que subiu Fortaleza para a Série A naquela ocasião. Era Dud, Kel e Juninho Cearense, o meio de campo. Eu acho bonito levar o nome do Estado, Juninho Capixaba. Aliás, você nasceu em uma bela cidade, na cidade do Rei, Cachoeira de Itapé-Mirim. Como é que surgiu esse apelido de Juninho Capixaba? Pelo mesmo motivo que você acaba de falar. Eu trabalhava no Bahia e existiam, acho que, se não me engano, dois juniors. Um era chamado de Juninho, que é o Valora, que acabou passando pelo Fortaleza. E, naquele momento, eu tinha acabado de subir ao profissional. E, como eu ia participar de uma partida, me perguntaram que nome colocar na camisa. Eu já tinha isso comigo, de levar o nome do meu Estado. O meu Estado é pouco reconhecido no futebol, pelo fato de ter pouco investimento, mas acredito que, ao longo dos anos, pode ser que cresça. Sai muitos talentos do Espírito Santo. Obrigado pelo elogio da cidade. Eu também me sinto muito feliz em fazer parte da história, que é do Rei Roberto Carlos. É um cara que tem bastante história no nosso Brasilzão, internacionalmente também. Mas foi por esse motivo, por ter outros Juninhos no elenco. E me veio esse sentimento de colocar Juninho Capixaba. Juninho, o que pesou para vir para a equipe do Fortaleza? Você, aliás, gosta de camisa tricolor, tirando o Corinthians, Grêmio, Bahia e agora Fortaleza. Acredito que, principalmente, além da parte que eu disse no início, de ser preterido, do presidente ter me colocado como primeiro na lista, o treinador e toda a equipe Fortaleza, acredito que o torcedor. Eu passei por grandes clubes, com grandes torcidas. São torcidas de massa, se não as maiores do Brasil. E o que me cativou foi, inclusive, na última partida que a gente teve aqui com o Bahia, em 2021, aquele estádio lotado me fez me sentir muito bem. E me fez ter vontade de participar da equipe que é o Fortaleza, pela história que tem construído. E por ter campeonatos ainda não conquistados, como a Libertadores, como, talvez, Sul-Americana, que são campeonatos mais importantes, e como eu também, na minha carreira, não consegui ainda atingir isso, espero conseguir atingir com Fortaleza e seguir fazendo uma história aqui nesse clube. Não é uma pergunta, não. Você rapidizou, como alguém fala? Uma vez. Uma vez, foi? Foi lá mesmo? Foi. Foi bem rápido. Bem rápido, tá certo. Mas eu era menino ainda. Juninho, boa tarde. Seja bem-vindo. Anderson Azevedo, do Futebol Leis. Você chega para uma posição em que, ano passado, o Fortaleza não tinha um jogador que conseguisse um destaque tão grande, da posição propriamente dito. Quem se destacou foi o Lucas Crispim, que era um meio improvisado na posição e que deu certo. O Fortaleza hoje está contratando o lateral esquerdo, está emprestando o Bruno Melo, que é mais um jogador da posição. Mas, como é que você enxerga essa disputa no Fortaleza desse lado esquerdo? Você, que é um atleta de origem, da posição, e o Crispim, que não é um lateral esquerdo, mas que se ouve muito bem na temporada 2020. Eu venho para conquistar o meu espaço. Primeiramente, eu quero me adaptar ao clube o mais rápido possível, como faço em todos os lugares que eu trabalho. Venho com sede de trabalho. Isso, sem sombra de dúvidas, eu tenho que deixar claro. O Crispim e todos os outros jogadores que participam pelo lado esquerdo são jogadores de qualidade. A gente viu isso ao decorrer da temporada. Mas, ainda é cedo para falar alguma coisa, mas pode ter certeza que teremos uma competição sadia dentro da equipe. E, como o próprio professor falou, eu tenho que vir, mostrar e buscar o meu espaço dia a dia. E, com o tempo, a gente pode dizer melhor. Você citou o último jogo da Serie A do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Você, pelo lado do Bahia, viu o Castelão do jeito que viu. Eu queria saber de você uma curiosidade. Como é que vocês, que estavam do lado de lá, viam o Fortaleza? Por exemplo, se falava muito de Voivoda, se falava muito de um time que não tinha condição financeira tão boa ter chegado aonde chegou. Porque, quer queira, quer não queira, o patamar financeiro do Bahia era um patamar totalmente diferente do que era o patamar do Fortaleza. Hoje, o Fortaleza está chegando um pouquinho, ainda não está lá. Talvez o rebaixamento do Bahia diminua um pouco essa condição do Bahia. Mas, como é que vocês enxergavam essa condição do Fortaleza? O que era o Fortaleza para vocês, antes dessa sua chegada? Cara, acho que todo mundo sabia da força que era o Fortaleza no ano de 2021 e pelo que vinha fazendo. Acredito que nós, jogadores, íamos enfrentar um clássico. É um clássico do Nordeste, um clássico grande de duas equipes que têm muita história no futebol nordestino. E tratamos como qualquer outro clássico, mas víamos uma grande equipe, uma grande equipe com evolução, com brilhante trabalho em 2021. Era a última partida do ano. Acredito que é uma partida de muito festejo pelo torcedor e pelo clube, de ter atingido aquilo que é atingida na temporada. Mas vimos um Fortaleza diferente, grande, uma equipe com sede. É algo que, no futebol, a gente tem que priorizar hoje, as equipes grandes que têm sede de ganhar e sede de chegar a lugares grandes. E a gente vê um Fortaleza como um Fortaleza grande, a fim de conquistar coisas grandes. Boa tarde, Juninho, Juninho Capixaba. Aliás, o segundo Capixaba mais famoso do Brasil, que o primeiro é o rei Roberto Carlos, como o Miguel Brantini Jr. já falou aqui. Mas a gente pode dizer que ele é o primeiro mais... Ele é rei. É, ele é rei. Mas a gente pode dizer que ele é o primeiro mais elétrico. A gente percebe que o rapaz é bem ligado. Mas, vendo isso, é até interessante, porque o estilo de jogo do Voivoda, ele casa com essa questão de intensidade, um time ligado, sempre jogando muito rápido. Então, Juninho, o modelo de jogo do Fortaleza hoje, ele pede alas ofensivas. Então, você consegue fazer essa parte do lado de campo para gerar um jogo mais associativo. Isso casa muito com a ideia do jogo bialcista, a visão bialcista de jogo. Então, para você, esse esquema tático do Voivoda, que foi em 2021, a gente não sabe como vai ser em 2022 com as peças que o Marcelo Paz está trazendo agora, mas como é que você vê esse jogo ofensivo do Fortaleza, esse esquema tático? Daí de 2021. Das duas vezes, ou acho que três, que a gente enfrentou o Fortaleza na temporada passada, é um estilo de jogo muito difícil de ser marcado, é um estilo de jogo muito complexo. Para uma equipe jogar dessa forma, requer muito tempo de trabalho, e o que o Voivoda conseguiu fazer no Fortaleza foi brilhante. Acredito que ele e toda a comissão técnica, junto aos jogadores, fizeram um trabalho excelente ano passado. É um estilo de jogo que também me interessa, como meia de origem, desde menor na base, depois formando como lateral. Sempre tive um pouco mais ofensividade do que defensividade. Tive um pouco de dificuldade, aprendi bastante no futebol, quero aprender muito mais, mas do meu estilo de jogo, para mim, é muito interessante, é algo que eu buscava para a minha carreira, como no Bahia atuei nas últimas sete, oito partidas na frente, na linha da frente, com o Guto Ferreira, que era um treinador que me conhecia há bastante tempo. E é um estilo de jogo muito interessante, muito qualificado. E acredito que o Voivoda conseguiu desenvolver muito bem aqui no Fortaleza. Do elenco atual do Fortaleza, você já atuou com alguns jogadores, já conhece algum? Como é que está o seu entrasamento com o pessoal, já que o presidente Marcelo Paes falou que você é um rapaz bem comunicativo, e a gente percebe isso aqui na nossa entrevista. Ainda não tinha jogado de participar de partidas oficiais. Acredito que eu trabalhei com o David, na base do Vitória, numa breve passagem. E o Tite, eu estava me formando ainda quando menino, eu fiz alguns treinos no profissional, e acabei trabalhando, mas não algo muito longo assim. Juninho, você estava falando... Boa tarde, seja bem-vindo. Lucas Catrib, Clube Esporte. Você estava falando sobre a sua passagem, a experiência por outros clubes, grandes clubes do futebol brasileiro. E eu lembro bem que quando você surgiu no Bahia, ainda com 19, 20 anos por ali, acabou sendo vendido para o Corinthians. Lá você não teve tantas oportunidades, depois acabou indo para o Grêmio. E aí, tendo essa sequência. O que mudou? Nessa curta trajetória até aqui, você está com 24, não é isso? O que você acha que conseguiu evoluir do seu jogo até a mentalidade? E você sempre foi esse cara também comunicativo? Desde jovem? Desde jovem, eu acredito que as pessoas, elas nascem de uma forma. E a minha família sempre disse que eu era um menino imperativo, que sempre fui meio muito comunicativo. Mas eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com pessoas. Acredito que, atualmente, fugindo um pouco da tua pergunta, o momento que a gente vive no país, é um momento que a gente tem que haver um pouco de distanciamento. Mas eu sempre gostei de pessoas, de estar com pessoas, de aprender, porque te faz formar como ser humano, principalmente. Você aprende algo que você não tem como desenvolver sozinho, algo que o Marcelo possa ter e o que eu não tenho, ele vai me ensinar e algo que eu possa ter e que até ele não tenha, eu também posso ensinar para ele. Então, isso é muito importante. Acredito que nessa pequena trajetória de lá para cá, eu aprendi bastante. Eu tenho vontade de aprender. Isso eu acredito que todo ser humano tem que ter dentro de si. O ser humano não pode se acomodar. Então, eu tenho muita vontade de aprender. E o que me fez diferente de lá, aqui, nessa pequena trajetória, foi isso. O Fortaleza tem pela frente importantes competições. Ano passado foi um ano até fora da curva, um ano excepcional, talvez o melhor ano da história do Fortaleza, ficou entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, e agora tem a Libertadores América. Claro que tem várias competições, tem Cearense, tem Copa do Nordeste, mas o torcedor pensa já na Libertadores. Os teus objetivos, pensando no aspecto coletivo, você acredita que o Fortaleza pode chegar aonde nessa temporada 2022? Cara, acredito que todo mundo já viu o que o Fortaleza fez em 2021. Dá para se esperar grandes coisas. É muito cedo para falar, como eu acabei dizendo. Então, são muitas competições. Isso requer trabalho, isso requer concentração, isso requer confiança. E a gente tem que, o mais rápido possível, se entrosar para que aconteça o que aconteceu em 2021. É uma equipe que talvez era cogitada a brigar por rebaixamento, claro, respeitando o Fortaleza, é o que todos lá fora diziam, e não só como Fortaleza, como todas as outras equipes do Nordeste, que têm poucas expressões fora do Nordeste. E isso eu acho um pouco errado do futebol brasileiro, a gente tem que respeitar todo mundo conforme uma equipe, conforme uma instituição, e quando se entra dentro de campo não entra investimento, não entra títulos, não entra história, não entra nada, mas sim uma camisa. Então, deve-se respeitar. Então, o Fortaleza tem condições de chegar a grandes finais desse ano, e é o que a gente tem que trabalhar aqui para conquistar em 2022. Ok, finalizamos. Pode. Isso aí você pode perguntar para o meu agente. Mas eu priorizei o Fortaleza, como eu disse desde o início, por ser preterido, por ser o primeiro da lista, e, enfim, pelo primeiro contato com o Marcelo. Obrigado. Obrigado.